Na arte da dedução, a transgritar, a transgritar, a transgritar Vamos o que vamos, vamos o que vamos Rica, 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 rica A transgritar, a transgritar, a transgritar Tenta, 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 tenta Peirão do Word A Transnita representa Everybody A Transnita representa A Transnita A Transnita A Transnita Tenta A Transnita representa A Transnita representa A Transnita representa